Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Boa bola pro Diogo, olha a bola pro Keno Gol Iohan, pé esquerdo, bateu pro gol Gol E que golaço do Iohan Bate de pé esquerdo, não deu pro Mas, opa, o jogo, Iohan Que em São Paulo Aplausos Aplausos